Jaca Jur. Jur, jur. Jur, jur. Jur. Tchau, tchau, tchau. De onde vai, de onde vai, de onde vai, de onde vai Ela voltou até a chupita nos cumpõi Radafi Radafi De onde vai, de onde vai, de onde vai, de onde vai Radafi Din la Moldova te-ași urmă, dar nu știu, nu-ai mața ce-a ce-ai mai Doamca-i lungă iar mai vele, de ce-ar nu așa ce-ai mai vele Radafi 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 Tchau, tchau, tchau Tentou a telemaster que não é a própria edgoy Sua elite atirei Com a hoiza do prêmio A de calaia do prêmio a de calaia do prêmio a de calaia do prêmio a, 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 a de calaia do prêmio E aí E aí Vamos lá! Você não tem que fazer isso, mamãe! Rada Vida! É o antigo! 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 E a antigo! Eu não tenho medo! É o antigo! Rada Vida! Eu vou te dar, eu vou te dar Abre o pego que se chama, é verde, cea-n�ite não se vai ver Já-n�ite verde, s-a uscat Já-n�ite, é o pego que se afunde, rana Abre o pego que se chama, é verde, cea-n�ite não se vai ver Já-n�ite verde, s-a uscat Da, é muito bem, essa estragatura é Abre o pego que se chama, não só se chama, não só na TVR para se aude em todo o país entendeu? porque nós temos energia então nunca, nunca e mais e mais rápido essa é e o que foi o que foi o que foi ok esse não está, não sei o que é a raiva vamos tentar? vamos tentar? então, para mim, vamos tentar respirar mais porque aqui é o motor, respirar a primeira lecção de cantos então a terra é terra e a minha vida não se vai ver não se vai ver não se vai ver nem pronto não se vai ver e não se vai ver e vai ver e e e e e e e 30 august Para todos os clientes que estão em piaça E para todos os que estão na televisão Cu todo o amor V-am cantado 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 E ela deitada no estar Juntei o bingo tom Aplausos Miliardă de pupici și multă, multă dragoste să fiți iubiți! Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto